Vai ter umas quedas de FPS pesada do bagulho, tá ligado? Cara de Astra Vamos sair de rolê, vamos sair de rolê Olha os carros baixos, mano Olha o encontro de carro baixo que tá tendo aqui na praia, mano Fala aí galera Tamo novamente aqui no GTA Sanders Pra mais um vídeo de MTA aqui pra nós, né moleque? Já criamos essa Verona aqui pesada do bagulho Pra gente dar um rolê Vamos tá passando na praia, dá pra gente ir pro CJ E é isso aí Tamo aqui, mano, vamos passar no encontro de carro baixo Que tem na praia, moleque Que o encontro lá é pesado, mano É pesado o encontro que tem lá, velho Na moral Aí vocês me perguntam Desce, por que todos os vídeos de você de MTA tem Facecam E o de hoje não tá tendo Facecam, mano? É que a minha Facecam Eu tô gravando ela com o celular Tipo Aí, quando Como eu posso falar pra vocês aqui? Quando Tipo Quando eu vou gravar assim A memória do celular tava cheia, mano Aí eu falei assim Tinha gravado um vídeo já, mano Mas sem Facecam fica feio, né? Aí eu falei assim A Facecam e a Facecam acabou Tá bem na hora, tá ligado? Aí eu falei assim Ah, vamos pro rolê mesmo Sem Facecam que é bem melhor, né? Vamos ter Ficar Impressionado no jogo Eu não sei Eu acho que vocês não querem ver essa cara feia minha, não, né? É isso aí Vamos Vamos pegar a skin piazada do bagulho aqui, mano Vamos pegar aquela skin piazada Tá bom pra vocês saber aí que eu acabei de criar aqui, mano Pra mim ela ficou chave Ficou chavona Vamos tá pegando a skin aqui, mano É skin Tamo brasileiros vivendo no estilo Valeu aí brasileiros vivendo no estilo Foi todo o apoio aí Pô tá dando a gente a nossa tag de YouTube Na hora que eu querer pegar a vida eu pego, tá ligado? E é isso aí, mano Vou tá pegando a vidinha aqui também, véi Tá ligado? Os caras falaram que eu podia pegar a vida, mano Quando eu tivesse precisando assim desses bagulho, tá ligado? Vou daqui a pouco pegar uma vidinha aqui, mano Aqui, ó Vamos procurar a skin da hora, véi Pega aqui, ó Vamos de patrão aí, mano Olha o meu cordãozão de ouro aí Vai, brinca Aqui é tique do bagulho, molecão Vai Vai, tira de giro aí Nossa, acho que é a rota que tá vindo, moleque Vou entrar dentro do carro aí Entra dentro do carro Entra dentro do carro aí, véi Nem a rota, não Acho que é a rota, hein, moleque Vamos que vamos, molecão Vamos pro rolê Vamos pro rolê Rolêzão de Saveiro Cross G5 Esse Saveiro, mano Pra mim Essa Saveira é muito bonita, tá ligado? Eu admiro muito essa Saveirona aqui, véi Tá top essa Saveira aqui também Não tem pra ninguém, moleque Mano, a gente vai tá encostando ali na praia No encontro de carro Rebaixados, tá ligado? Vamos tá dando Um jet lá, mano Na moral Essa Saveirona aqui tá pesada do bagulho, mano Eu acho, né? Eu acho Vamos tá passando ali, mano Vou levantar o meu sumzão aqui Mas não posso colocar a música aqui Tem uns caras que ouvem música aqui Que tem direito a torais Aí, mano Fica ruim pra mim, né? Ou é DR recrutando no bar Recrutar mais RC Esse cara tá recrutando aí, né, mano Nessa Saveira tem um sumo, mano Esse cara tirou aqui Tinha um sumo Vamos encostar lá, né, mano Opa Miniatura Games Mano, tem que ficar soltando essa Bint toda hora, véi Por causa que Não dá, né? Não dá, não dá Os caras vão e matam a gente Eu fico soltando essa Bint, tá ligado? Ó, mano O cara colou pesado com nós É o Shook Render 16 Tamo junto, molecão Ó o Mota Ó o Mota Ó o Mota Mota todo bugado pra mim, mano Cê é louco Passar na praia aqui, véi Vai ter umas quedas de FPS Pesada do bagulho, tá ligado? Cara de Astra Vamos sair de... Vamos sair de rolê Vamos sair de rolê Ó os carros baixos, mano Ó o encontro de carro baixo Que tá tendo aqui na praia, mano Tugu-tugu-tugu Tugu-tugu-tugu Cê é louco, moleque, ó Os caras tá tudo pesado do bagulho, mano Ó o SS10, véi Ó a roda do SS10, mano Ó a roda da bichona, mano Cê é louco, cuzão Ficou chave, véi Nossa Vamos tá encostando ali no... No golzinho quadrado Nossa, esse aqui tá baiano, hein, moleque Tudo verdão, moleque Cousão do Ben 10, cuzão Brinca A saveirinha do moleque, mano Cê é louco, cuzão Cê é louco, ó O bagulho tá pesado do bagulho aqui, mano O bagulho na praia tá pesado, mano Cê é louco, cuzão, ó Vamos encostar no... Ixi, os caras tá atirando na praia, véi Segura, segura, papai Segura, papai Ixi, ixi Vai matar eu, mano Nossa, mano Pensei que tinha me matado, véi Na moral Vamos... Vamos virar aqui, molecão Pô Cês é o bichão mesmo, hein, doido Vamos lá no CJ agora, mano Vê o que tá rolando lá no CJ, né Não, moleque Vamos encostar lá no CJ Mano, eu vou reparar o carro aqui O carro só tá com o farol ligado, véi Aí, ó Reparei, bonitão Tá charmoso o nosso carro, né É isso aí, moleque Ó, vamos... Vamos que vamos, moleque Ó Ó Nossa, moleque Ó Ó Vamos passar de lado De lá na lombada Pra fazer aquela lombada A gente tem que cuidar com carinho, né Ó Nossa Aí sim, moleque Mano Se você quer um servidor top Pra você jogar, mano Não é porque eu fechei parceria com o servidor, não Mas, mano Antes de eu fechar parceria com esse servidor, mano Já Eu já achava ele top pra caramba Tem caras... Vários carangos fogos daqui Pra você dar um rolê Isso aí Mano Aqui tem evento Tem encontro Tem várias coisas, mano Mano Não perda... Não perda tempo, mano Entra no servidor brasileiro Vivendo no estilo, tá ligado? Que é um dos melhores servidores, mano Que eu acho Cê é louco, mano Vamos... Vamos tá passando aqui Nas lombadinhas devagarzinho, né Não, molecão De saveiro cross Pega que é o cross Que tá na voz Nossa, mano Tá chave Essa saveira Tá enjoada, mano Essa tá enjoada, velho Na moral Vamos cortar por aqui, mano Que tem uns bagulhinhos ali Que os caras gostam de ficar matando ali Vamos pisar no pé Vamos mudar no pé, né Não? Mano Só peço pra gente não encontrar a rota, mano Porque a rota tem aquela frase, mano Pegar maloqueiro na rua Eles matam, né, mano A gente não pode topar os maloqueiros na rua, moleque Tamo no GTA Online aqui, né, rapaziada No MTA Espero que vocês tá gostando do rolezão nosso aí, moleque No rolezão no MTA, moleque Vamos tá fazendo aquelas danças malucas Danças cabulosas ali, mano Na moral Ó, ó Ó Mano, tá vindo o carro do prefeito ali, mano Na moral Esses carros que eu passando na minha rua, mano Esses caras, velho Na moral, tio Ó 55 Mano 55, velho Ah Se não dá, né, mano Pô, velho Vamos fazer a curva aqui, né, moleque Na moral Ó, mano Tem essa lojinha aqui Servidor bem modificado Tem aqui também, ó Bar BVS Isso aí, moleque Vamos reparar o carro pra gente chegar aqui no CJ chaveando tudo, moleque Mano No CJ larga mais que na praia, velho Na moral Pra mim aqui Servidor é muito largado, mano Quando eu tô gravando aqui Que meu notebook Tipo Meu notebook é fraco, tá ligado Quando chega na praia aqui Quando chega no CJ Ele larga Mas depois pega o FPS a mais Mas Quando eu não tô gravando, mano Roda de boa Mano Eu queria saber como que esse cara colocou esse som pra Pra ficar em pé, velho Na moral Só tá a binde que eu tô gravando aqui, né, moleque É isso aí, rapaziada Se você gostou aí, mano E quer mais no canal Vídeos assim Deixa eu ver Deixa eu abrir um pouco Mano Eu queria saber como que esse cara Aí Subiu Subiu, molecão Subiu Olha o som aí, moleque É isso aí, rapaziada Se você quer mais vídeos assim Deixa o seu like aí Tá ligado Um encontro de carro baixo aí, mano Só tem carro baixo e filé aqui, mano Na moral É isso aí, mano Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Compartilha pra geral aí Se não for inscrito no canal Se inscreva Não perde o tempo, mano E é isso aí Seja bem-vindo ao canal também Se você é novo Seja muito bem-vindo à gang do DS Game É isso aí, rapaziada Se você gostou Deixa o seu like Faleu E fui rumo a 3K Tamo chistando até o final E é sós, molecão Tei, tei, cuzão Eu para outro já tava com mil inscritos Pô, me pode falar Que isso tá na moda Fazer vídeos no YouTube Qualquer um se torna foda Beleza, é isso mesmo Hoje tamo aí Descendo e aprendendo No começo ninguém me apoiou Mas agora eu tô por cima aí Vou que vou Tudo foi difícil Mas aí não desisti Com muito foco, força e fé Evolui Alguns meses de canal E a galera já curte Já fui ignorado Desacreditado E a cada crítica que recebo Aproveito e me deixa inspirado E aí E aí